Oi gente, tudo bem? Bom, eu sei que nem todo mundo assiste os snaps vlogs da semana, mas eu sei que muita gente gosta de vídeo de comprinhas, então eu resolvi vir aqui fazer um vídeo rapidinho pra vocês, mostrando uma comprinha que eu fiz no site Dinda, que é uma roupa tal mãe e tal filha, que chegou hoje, e mostrando também uma outra comprinha que eu fiz, que foi de um maiô, que eu fiquei muito, muito feliz mesmo, porque, sinceramente, eu achava que eu não ia achar nada pra mim usar esse verão, que eu não ia nem conseguir ir na praia, mas eu achei o maiô na C&A, que me deixou muito feliz, porque ele é tipo uma cinta, ele deixou tudo bem apertadinho, e eu amei. Eu já mostrei no Snap, e vai pro vídeo do Snap Vlog da semana, mas pra quem só assiste vídeo de comprinhas, essas coisas, continua assistindo, então, que eu vou mostrar pra vocês por aqui. Bom, gente, então, o maiô que eu comprei foi esse daqui, ó, eu comprei ele na C&A, e ele tem essa estampa. Ele é muito bonito, eu tava procurando um preto, vou ser bem sincera, eu gosto muito de preto, vocês já devem ter percebido, mas eu gostei do modelo desse maiô, é como eu falei, ele deixa tudo no lugar, apesar de eu já ter perdido alguns quilos, ainda falta muito, gente, ainda falta muito mesmo, então, sinceramente, eu nem tava com esperança de achar, assim, o maiô que eu gostasse tanto como esse, mas ele é perfeito, porque ele aperta bem, ele deixa, como eu falei, tudo no lugar, e na medida do possível, claro, né, ele não faz milagres, mas, e ele é super confortável também, apesar dele apertar, ele não machuca. Como eu falei, eu comprei ele na C&A, ó, eu paguei esse valor, R$ 89,99, ele é desta marca, ó, é da Lycra, que nem precisa comentar, né, é muito bom, ele é de um ombro só, o que eu achei que não ia ficar legal, mas ficou bem, bem legal mesmo, ele não tem abertura nas costas, ó, ele é todo fechado, então, achei muito legal também, eu não tava querendo nada com abertura, que deixasse as gordurinhas, assim, pulando pra fora, e aqui do lado, ó, ele tem esse frisado, deixa eu ver se vai focar, ó, ele tem esse frisadinho aqui, ó, não sei se vai dar pra ver por causa da estampa, ó, mas é esse frisado aqui, que ajuda também a dar uma disfarçada nas gordurinhas, então, ele é muito, muito legal mesmo, eu amei, e junto dele também, eu comprei esse shortinho, deixa eu botar ele pro lado, ele é da mesma estampa do maiô, o mesmo modelo, e eu paguei R$ 39,99 por ele, e é bem legal, ele é bem cavadinho, ó, ele tem essa abertura aqui, ó, então, ele fica bem cavadinho, mas pra quem, assim, como eu, não se sente muito confortável de ficar muito exposta, esse shortinho já ajuda um pouco, já dá uma segurança maior. Ó, gente, então aí tá o maiô e o shortinho. Pra quem também está acima do peso, assim como eu, mas não quer deixar de curtir uma praia, eu recomendo, então, esse maiô da C&A. Aí, gente, a próxima comprinha, eu estou apaixonada. Já faz alguns meses que eu comprei no Dinda, da campanha Dupla Idade, ó, é dessa marca aqui. Dupla Idade, eu comprei esse macaquinho, um pra mim e um pra Vitória, ó, é da mesma estampa, preto com azul e branco, e eu estou apaixonada, gente, apaixonada. Estou querendo logo que entre a campanha novamente pra mim comprar mais alguns modelos. É muito, muito lindo, gente, olha. Eu amei a estampa, eu já experimentei, ficou bom em mim. Eu comprei pra mim o tamanho G e pra ela o tamanho 2, que é, que equivale a um ano. E ficou muito bom. Assim, ele é bem feitinho, assim, ele é bem feitinho, é bem costuradinho. O tecido dele, gente, eu acho que é aquele que quando você vai lavando, ele vai dando uma desbotadinha. Então, eu vou tentar lavar sempre na mão e não deixar secar no sol pra ver. Mas, eu conto pra vocês, conforme eu for usando, se realmente ele desbota ou não. Mas, olha, gente, é muito, muito lindo. Esses aqui, eu informei o preço, eu já coloquei fora a nota. Mas, se eu não me engano, o meu foi R$ 79,99 e o da Vitória R$ 65,99. O preço certinho tá no Snap da semana. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês, então, essas comprinhas, apesar de já ter mostrado no Snap da semana. Mas, pra quem não assiste os Snaps da semana, tem um videozinho especial aqui no canal, então, mostrando. E dando a dica aí pra vocês dessas comprinhas que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.